O Ariano, ah, ah, ah O Ariano, ah, ah, ah Mais que nada sai da minha franja que eu quero passar Pois o samba já animado, o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu Em samba de preto veio, samba junto é tudo Mais que nada, um samba com roupa está tão legal Você é exatamente querido, cheio de um final Alíai, 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 alíai Tchau, tchau.